O que é o que é o que é o que é? Sou o mal amado, sai fora do meu vida Quando esse invejo ainda não desaparecem minha princesa Sou o mal amado, sai fora do meu vida Amigo, amigo, fujo de Deus, do meu galho de ti, meu irmão Obrigado.